Um dia eu estou na redação e o Mino Carta me liga e diz, olha, sou em Brasília, acabei de passar pela sala do ministro Armando Falcão e o livro Zero está na mesa dele. Se prepara para o que vai ser proibido. Dois dias depois o livro foi proibido. Naquela época já a censura era feita em Brasília e você tinha que mandar as revistas prontas, as provas das revistas para Brasília e eles aprovavam ou desaprovavam. E tinha um censor que ficava sempre passeando, todos os dias. E que era, curiosamente, um polonês muito culto, muito inteligente e com quem a gente conversava e eu falava assim, mas por que esse homem, culto, inteligente, engraçado, é censor? E eu nunca consegui perguntar para ele por que ele era. Era a função dele, era o trabalho dele, sei lá. Ou, ideologicamente, ele era um censor. Então, às vezes, um dia ele chegou na redação e falou, gente, amanhã o filme Corações e Mentes vai sair de cartaz. Quem quiser ver que vai hoje. Fechou a redação da Editora 3 e todo mundo foi ver Corações e Mentes, que no dia seguinte foi proibido. Quando eu ouvi essa coisa do Mino, eu falei, me diz uma coisa, se o livro vai ser proibido ou for proibido, o que eu faço? Ele disse, vai ter dois caminhos, ou é proibido por moral e bons costumes e você não pode fazer nada porque a Constituição prevê, ou vai ser proibido por política e aí você se prepara e arranja um advogado porque você vai ter um processo, etc., etc., e vai te dar muita dor de cabeça. O livro foi proibido, os jornais publicaram, e eu falei, ele falou, amanhã eu te digo, foi para a Polícia Federal, e de lá me ligou e falou, Loyola, fique tranquilo, tudo bem, teu livro foi proibido por moral e bons costumes. Como se isso me acomodasse, me acomodasse. Eu falei, porra, foi proibido, não sabe o que é isso? Eu falei, eu sei, mas não vai acontecer nada com você. Eu falei, mas já aconteceu com o livro. E aí foi, quando terminou, quando o livro foi liberado, eu fui a Brasília, pedi a pasta, era uma pastinha de nada que tinha apenas uma página dentro, dizer, proibido por ser a tentatória moral e aos bons costumes. Então, essa era também a censura, como é que funcionava. Tinha a revista Mais, que era uma revista feminina da Abril, da A3, que sempre vinha a matéria vetada. E um dia esse censor foi e falou assim, olha, vocês estão cometendo um erro. Essa editora da Mais, Marinês Estrada, Marinês França, é muito bonitinha, é muito elegante, é muito perfumada, e ela vai lá e ela pega sempre a pior censura, que é uma megela e que odeia ela. Muda. Aí mandamos o cara mais despinguelado, desarrumado, passou tudo. Você entendia? Quando o conto do Rubem Fonseca, O Cobrador, foi proibido, ele ganhou um concurso da revista Status, o Gilberto Mansur decidiu redatilografar o conto, mudar o nome, dar um pseudônimo, e mandou de volta e o conto foi aprovado. Assim que você tinha uma coisa proibida, você passava a ser visado. Por que não passava nem uma peça do Plínio Marcos? Porque era ele, não era a peça. Então, eram os tempos que você vivia assim, de uma insegurança, não sabia o que publicar, o que não publicar, o que fazer, o que não fazer. Quando o livro foi proibido, ainda tínhamos vários exemplares nas livrarias, e eu perguntei para o assessor, falei, agora, a Polícia Federal vai retirar o livro das... Ele falou, não, a gente não tem viatura para ficar pegando o livro, as viaturas são para prender gente. Então, eu fiquei tranquilo, porque era para prender gente, tudo bem, o livro não pegava, era tudo assim. E aí, o livro vendeu na Livraria Nobel, em frente à Polícia Federal, na Rua da Consolação, o tempo inteiro. As pilhas foram acabando, não se tirou a tradição. E eu andava pelo Brasil com o livro na mão, porque eu tinha mais de 100, cada lugar eu levava. Quando eu chegava em algum lugar, eu dizia assim, tem um zero aí? Tem. E nós estamos passando uns para os outros. Isso foi muito bonito. Porque quando o livro era proibido, o cara falava assim, ah, eu tenho um livro proibido, é meu. Não, eles passavam. Eu cheguei em lugares que tinham o zero inteiramente destruído. Eu cheguei em lugares que tinham xerox do zero. Então, os estudantes foram realimentando essa coisa, provando que não adianta você proibir. Se tem um, esse um vai permanecer. Eu fui a Recife um mês atrás e depois de conversar sobre várias coisas, falou de zero, aí levantou um sujeito da plateia, disse, eu sou Chico de Assis e eu fui preso político. E eu li o zero dentro da prisão. E o zero era enviado para dentro da prisão pela minha noiva, que escamoteava dentro da roupa, em algum lugar, cinco em cinco páginas. E aí, na primeira visita, ela levava cinco, ele lia e ele ia passando para todos nós. Na segunda, ele ia passando. E a gente leu, assim, em capítulosinhos. E acabamos lendo o livro inteiro. No fim, montamos o livro e esse livro passava. Então, isso é uma coisa, assim, que, de repente, você fala assim, valeu a pena escrever. Ele disse, assim, nós, na prisão, estavam, assim, meio desesperados e a gente sentiu que tinha pessoas fora, também, fazendo e pensando. Então, o zero extrapolou tudo, 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 além da coisa da literatura. Claro, eu tive medo, muitas vezes, porque me ligavam, dizendo, olha, não pense que você se livrou. Eu não sei se era trote ou se era verdade, mas, de qualquer forma, eu fui. passando em Columbo e cheguei até. O zero ficou. E o que me alegra é que muita gente dizia assim, olha, ele vende porque foi proibido. Já faz 40 anos e o zero continua nas livrarias, continua a ser adotado, continua aí. E, provavelmente, é dos pouquíssimos livros proibidos que continuam circulando. Foram proibidos mais de 500 livros em todo o Brasil. Eu lembro que proibiram e recolheram, não, não recolheram. A capital do Eça de Queiroz, achando que era o capital de Marx. Então, era assim, tudo vai da valsa. Então, vamos lá. Olha,